No último vídeo sobre o nefrónio, vimos as diferentes partes que constituem o nefrónio e que moléculas, acho eu, são reabsorvidas pelo corpo nas diferentes partes do nefrónio. Se se lembrarem, no tubo contornado proximal falámos, talvez, da absorção da glicose, dos aminoácidos e dos iões de sódio. Falámos da parte ascendente da ânsa de Henle, falámos de sais, como os iões de sódio, potássio e cloreto, que eram reabsorvidos. No tubo contornado distal era o cálcio e outras coisas. Mas, pelo menos na minha mente, quando aprendi, pensei, como é que ocorrem estes processos? Como é que bombeamos ativamente para o exterior estas substâncias? Em especial, contra os seus gradientes de concentração. O que eu quero fazer neste vídeo é aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o que acontece nos limites destes túbulos que permitem estes iões serem transportados, de forma seletiva, para fora do lúmen, ou do interior, ou do interior destes tubos, ou para serem reabsorvidos para o exterior do filtrado. Vamos, então, começar. Na realidade, o mecanismo acaba por ser semelhante nas diversas secções do nefrónio. No entanto, vamos ver, em cada uma das secções, porquê é que em cada uma há a reabsorção de diferentes tipos de moléculas. Não vou abordar todas as moléculas, mas vou dar apenas uma noção das coisas. Vamos, então, começar pelo túbulo contornado proximal. Então, digamos que, se tivéssemos de ampliar esta zona, mesmo aqui, deixem-me desenhar o interior de um nefrónio. O interior de um nefrónio talvez se assemelhe a qualquer coisa como isto. Então, este é o interior, é onde está o filtrado, mesmo aqui. Na realidade, vou desenhá-lo de uma forma ligeiramente diferente. Então, a parte interna, vou desenhá-la assim. Vou desenhá-la assim, porque o túbulo contornado proximal tem estas pequenas coisas que se destacam. Por vezes, são referidas como microvilosidades. Deixem-me escrever isso, então. Isto é, esta zona interna aqui é o nosso lúmen. Este é o lúmen, é onde se encontra o filtrado. Então, o filtrado glomerular aproxima-se nesta direção. Este é o nosso filtrado. Isto é, podem imaginar, o interior do nefrónio. E, em seguida, o limite do túbulo composto por um grupo de células. Então, isto talvez seja uma célula aqui. Esta aqui é outra. Aqui é outra célula. Como é óbvio, isto é uma secção transversal. Seria, na realidade, mais um cilindro. Iria à volta, assim. Isto serve só para ficarem com uma ideia. Temos ali mais uma célula. Talvez aqui esteja a membrana basal das células, ali. E, quando falamos em basal, podemos imaginar que é mais ou menos a base da célula em si. Deixem-me... É sempre bom conhecer novas palavras. Palavras sofisticadas. Então, o lado das células que estão viradas para o lúmen, ou que estão, de alguma forma, viradas para o interior do nosso túbulo, é conhecido por lado apical. Lado apical. E este lado, aqui, é normalmente conhecido por lado basolateral. Ou esta membrana. Se virem isto como sendo a membrana, seria a membrana basolateral. Não interessa a zona do nefrónio que estamos a analisar. Pode ser a zona proximal, ou a ânsa de rinle, ou a zona distal. O que temos aqui, do outro lado destas células, vamos ter os capilares peritubulares. Esse é mais um termo todo catita. Então, os nossos capilares peritubulares terão mais ou menos este aspecto. São também constituídos por células. São também constituídos por células. Em vez de desenhar as células, vou só desenhar o tubo. Vou desenhá-lo assim. São permeáveis? Então, na realidade, por aqui passa a corrente sanguínea. Isto aqui é sangue. Não vou detalhar muito os desenhos das células das paredes dos capilares. Quero centrar a explicação na compreensão de como é que saem as substâncias do lúmen do nefrónio. Como é que são reabsorvidas de forma seletiva. E então? Então, este é o capilar peritubular. Capilar peritubular. E, mais uma vez, temos palavras muito sofisticadas. Peri significa em volta de, como em perímetro. Então, temos células que estão à volta dos tubos. Os capilares estão à volta dos tubos. Daí, capilares peritubulares. Se eu colocar esta imagem sobreposta, temos estes capilares que estão em torno dos tubos em toda a sua extensão. Então, quando as substâncias são secretadas, ou são reabsorvidas para fora do nefrónio, elas vão para aqueles capilares. Então, aqui temos a nossa membrana. Temos a nossa membrana do túbulo contornado proximal. Vamos ver o que acontece com a glicose. Então, o que acontece é que, na realidade, aqui temos bombas de sódio-potássio. Existem bombas de sódio-potássio no lado basolateral destas células. Então, isto são bombas de sódio-potássio. Vou só desenhar uma aqui. Talvez queiram ver o vídeo sobre bombas de sódio-potássio. Tenho um vídeo inteiro sobre este assunto. Mas a ideia aqui é, os iões de sódio, os iões de sódio, vou desenhá-los como sendo estas partículas positivas, ligam-se ao interior desta proteína. Aqui, chegará a ATP. Quando a molécula de ATP se liga ao local certo desta proteína, promove a mudança da sua forma, a sua conformação, e depois a proteína, essencialmente, fechar-se-á deste lado e abrir-se-á naquele lado. E quando? Quando está com aquela conformação, os iões de sódio perdem a afinidade que tinham com a proteína e são libertados para o exterior. Os iões atravessam a membrana basolateral e, por fim, chegarão à corrente sanguínea. E depois, do outro lado, é a bomba de sódio-potássio. Quando esta bomba está nesta configuração aberta, vou desenhar outra aqui ao lado. Quando está nesta forma aberta, tenho um vídeo inteiro sobre isto. Naquele momento, os iões de potássio gostam de se ligar à proteína. Então, os iões de potássio gostam de se ligar a ela. Talvez se liguem aqui. Isto é uma simplificação grosseira da realidade. Estas ligações promovem a alteração da forma da proteína. Neste ponto, não é necessária a intervenção de ATP. E a enzima volta à conformação inicial. E depois, os iões de potássio já não querem ficar ligados e são libertados porque a proteína está agora com uma forma diferente. Resumindo, há a ligação do sódio. O ATP liga-se. O ATP perde um grupo fosfato. E isso promove a alteração da forma da proteína para isto. Agora, o sódio quer libertar-se. E agora, o potássio quer juntar-se. Quando o potássio se junta, voltamos à nossa forma original. Como produto final, temos os iões de sódio que estão a ser bombeados para o exterior da célula. E iões de potássio que estão a ser bombeados para o interior da célula. Então, isto é um transporte ativo. Isto é um transporte ativo. Porquê é que é um transporte ativo? Porque usamos ATP para promover o transporte de sódio contra o gradiente de concentração, para bombear constantemente os iões de sódio para fora da célula. O potássio acaba por entrar, podem imaginar, de uma forma passiva. Para a sua entrada, não há gasto de ATP. E é por isto que, muitas vezes, esta bomba é conhecida por bomba de sódio potássio, ATPase. O que significa que é uma proteína, ou uma enzima, que quebra ligações na molécula de ATP. Ao quebrar ligações na molécula de ATP, usa a energia libertada para mudar a sua forma e bombear iões de sódio para o exterior e captar iões de potássio para o interior. De qualquer forma, isto acaba por ser uma revisão daquilo que aprendemos naqueles vídeos anteriores. Mas fica a questão. Como é que a bomba de sódio potássio possibilita, por exemplo, o envio da glicose para fora do nosso lúmen? Bem, o que temos aqui? Temos outras proteínas. E só vou fazer o exemplo da glicose. Digamos que temos aqui uma proteína. Há um termo geral para isto. Isto é um cotransportador ou simportador. Cotransportador ou simportador. E simportador significa que transfere. Que transfere dois tipos de moléculas na mesma direção. Cotransportador significa que uma molécula quer atravessar devido ao seu gradiente de concentração e a outra molécula aproveita a boleia. Então, podem imaginar que estamos a transportar ativamente sódio para fora. Então, se estamos a transportar ativamente sódio aqui, junto da membrana basolateral, vamos ter uma baixa concentração de sódio aqui. Vamos ter uma baixa concentração de sódio ali. Quanto mais sódio é bombeado, mais baixa será a sua concentração. E, por fim, a determinada altura, a concentração de iões de sódio junto da membrana basolateral será mais baixa do que a concentração no lúmen. Então, devido ao gradiente de concentração do sódio, se não existisse uma membrana aqui, o sódio quereria atravessar através disto. Como que para compensar as perdas de sódio que ocorreram aqui. Caso não existisse uma barreira, o sódio não quereria atravessar. As células acabam por tirar partido desta tendência que os iões de sódio têm em movimentar-se a favor do seu gradiente de concentração. E isto acontece devido ao transporte ativo que existe aqui. Mas usa aquela energia derivada da movimentação do sódio para locais de menor concentração para transportar. Para transportar também, para transportar também, talvez, alguma glicose. Então, se tivessem que visualizar este processo, poderiam imaginar uma proteína que está neste lado apical da membrana. Digamos que temos uma grande proteína. Não, vou desenhar de outra forma. Poderá ter um aspecto idêntico a este. Isto serve para dar um tipo de visualização de como acontece o processo. Talvez tenham uma maior concentração de iões de sódio deste lado do que deste lado. Então, há uma maior probabilidade de ligação dos iões de sódio neste lado da proteína. A glicose poderá, talvez, ligar-se aqui. Isto é só uma simplificação. Mas quando estes se ligam, esta proteína irá mudar a sua forma. Irá mudar a sua forma e assemelhar-se-á mais a qualquer coisa como isto. Quando os dois, quando se ligam, e agora o ião de sódio estará aqui, e a glicose estará aqui, agora estamos essencialmente no interior da célula. E nesta conformação, não se querem ligar tanto com os aminoácidos ou outra coisa qualquer na proteína. E depois, são libertados. E quando são libertados, a proteína volta à sua forma inicial e reinicia o processo. Mas todo este processo ocorre com base na suposição que há mais sódio. Há mais sódio para chocar com este ponto para fazer com que esta reação aconteça. Então, os iões de sódio deslocam-se. A favor do seu gradiente de concentração. E, como extra, levam consigo as moléculas de glicose. Consequentemente, dentro da célula, aumenta a concentração de glicose. E se estas membranas forem permeáveis à glicose, a glicose pode atravessar e, por fim, devido ao gradiente de concentração, continua o seu movimento para locais de baixa concentração até chegar à corrente sanguínea. E o mesmo processo, talvez não com a glicose, ocorre ao longo de todo o nefrónio. Se analisarmos a parte ascendente da ansa de Henle, aqui, onde estamos a tentar expulsar os sais para a medula renal, ocorre um processo idêntico. Deixem-me desenhá-lo. Digamos que aquilo ali é o lúmen. Isto é uma célula que constitui a parede do lúmen. Não se esqueçam que estamos na região da ansa de Henle e têm, aqui fora, uma bomba de sódio-potássio. Têm iões de sódio a serem bombeados para o exterior e iões de potássio a serem bombeados para o interior. Lembrem-se de que os canais de potássio deixam passar o potássio. Logo, os iões de potássio, muitas vezes, acabam por voltar para trás, em qualquer um dos sentidos. O que acontece ao potássio não é assim tão relevante para estes processos. Então, a concentração de sódio diminui aqui. E temos os nossos importadores, mais ou menos aqui. Temos os nossos importadores, mais ou menos aqui. É como o que tínhamos com a glicose. Mas, neste caso, o sódio quer entrar, como no caso da glicose. Mas, aqui, estamos a tentar transportar iões de cloreto e iões de potássio. Então, são estes iões que se ligam à proteína. São estas as substâncias que tiram vantagem do transporte de sódio a favor do seu gradiente de concentração. Vamos ter iões de potássio e vamos ter iões de cloreto. E, só por curiosidade, este simportador aqui é conhecido por cotransportador sódio-potássio-cloreto. E é, na realidade, a segunda variação que ocorre ao longo da ansa de Hill. Então, por fim, vão acabar com grandes quantidades de iões de cloreto aqui. Na verdade, potássio, de ambas as direções. Mas, desde que esta membrana seja permeável aos iões de cloreto e que esta concentração seja suficientemente alta, os iões de cloreto deslocar-se-ão para o exterior e ajudarão a tornar a medula mais salgada, em conjunto com o sódio. O mesmo acontece no túbulo contornado distal, mas com o exemplo do cálcio. Lá, o processo é ligeiramente diferente. Então, se estivermos no túbulo contornado distal, estes tipos de microvilosidades, estas estruturas que se expandem apenas no túbulo contornado proximal, aqueles limites, e só para que saibam, esta ideia de que usamos um gradiente de concentração provocado, um qualquer tipo de transporte ativo para transportar outras coisas, é conhecido como transporte ativo secundário. Transporte ativo secundário. É bom saber. E depois, apenas terminando, o túbulo contornado distal, então isto aqui era o Luhmann, digamos que isto aqui era o Luhmann, então temos células de ambos os lados, acho que dá para compreender. O túbulo contornado distal é ligeiramente diferente. Digamos que isto é uma célula e isto é um capilar peritubular aqui. Aqui temos o nosso sangue. O que temos aqui é, mais uma vez, uma vez mais, estamos a bombear, estamos a bombear o sódio para fora, através da bomba de sódio-potássio. Tenho um vídeo inteiro sobre isso. E bombeia potássio para dentro. E então acabam com muitos iões de sódio aqui. A membrana, a membrana apical, que está direcionada para o Luhmann, é permeável ao cálcio. Então o cálcio, qualquer que seja a concentração de cálcio aqui, será a mesma aqui. Então, talvez tenham cálcio. Isto são iões de cálcio. Assim, por aqui dispersos. E aqui, o que têm é um antiportador. Então, a nossa concentração de iões de sódio no sangue será elevada, porque estamos a bombeá-lo para fora. E então os iões de sódio, se os deixassem ir de acordo com o seu gradiente de concentração, voltariam a entrar nas células. Então, talvez aqui entre de novo algum sódio a favor do gradiente de concentração. E quando estes iões entram, podem imaginar um mecanismo semelhante a uma porta rotativa, promovem a saída do cálcio. Podem tentar imaginar, então, como deverá funcionar esta proteína. Muito importante agora. Imagino este mecanismo como sendo semelhante a uma porta rotativa em funcionamento. O sódio provoca o movimento da porta, o cálcio está do outro lado da porta e é expelido para o lado de fora. Então, isto é chamado antiportador porque as substâncias deslocam-se em sentidos opostos. Mas, mais uma vez, é um mecanismo de transporte? Mecanismo de transporte ativo secundário. Porque a única forma para que este mecanismo funcione é necessário o gasto de ATP num transporte ativo para deslocar os íons de sódio para fora da membrana basolateral em todos os exemplos analisados hoje. De qualquer forma, espero que tenham achado esta apresentação útil. Desta vez, foi feita uma explicação mais detalhada do que o normal de como é que ocorrem os processos de transporte nos nefrónios. De como o nefrónio, na realidade, bombeia as coisas para fora do lúmen para dentro dos capilares peritubulares. Mas, para mim, tornou os processos mais concretos. Ajuda-me a interiorizar o que acontece no nefrónio.